Boa noite a todos. Obrigado por virem nessa abençoada noite, noite de sábado. Uma noite abençoada, com muita chuva, muita bênção de Deus, para a gente falar um pouco sobre um tema tão abençoado também, uma questão, uma personagem muito sagrada para a nossa religião e para o cristianismo, que é a Santa Maria. Essa nobre senhora que foi citada no Alcorão mais do que muitos profetas, até mesmo do nosso profeta, que é o profeta Mohamed. Essa senhora que é símbolo de pureza, essa senhora que é símbolo de amor, e de piedade e de sincera devoção a Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa personagem, como ela foi citada no islamismo e também no cristianismo, com dois queridos convidados, nosso querido padre José Elias Fadul, responsável pela paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, nosso vizinho. Muito obrigado pela presença, obrigado pela presença dos amigos, aqui a casa de todos, e também o Sheik Mahdi Elahri, diretor do Centro Islâmico Imam Mahdi de Diálogo no Brasil. Vamos começar o evento convidando os senhores para a mesa. Vamos considerar a palavra, primeiro, para começar e a abertura do evento, ao nosso querido convidado, o padre José Elias Fadul, para fazer o uso da palavra, e ficaremos todos aqui bem atentos para ouvir suas palavras. Eu posso ficar sentado? Pode, claro. Ah, ótimo. Talvez assim fique melhor. Eu acho que fica sentado. Tá ótimo. Vai. Não, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Eu quero agradecer o convite feito, de maneira muito pessoal, muito direta, muito atenciosa, do Sheik Mahdi. Quero parabenizar o Sheik por essa iniciativa, a iniciativa do Centro Islâmico, uma iniciativa do diálogo, o diálogo que é tão necessário, tão necessário para o mundo atual. A escolha do tema comum me deixou bastante encantado. Deixou bastante encantado porque Maria nos assiste nos melhores sentimentos. Ser convidado a dizer umas palavrinhas próprias de Maria no mundo católico. Para mim foi um presente. Porque ontem eu fiz aniversário. Ah, parabéns. Fiz aniversário ontem, de 65 anos. No mês de dezembro, eu vou completar 37 anos de sacerdote. E ali na Vila Monumento eu estou há quatro anos. Quatro anos. Mas aqui, na Zona Leste, eu fiquei mais de 25 anos. Mais de 25 anos aqui, morando na Vila Carrão. Foi aí que eu conheci o Bruno, que tem uma atuação muito boa no âmbito da Arquidiocese, com o diálogo religioso também. Estou acompanhado de dois paroquianos meus, Natanael e a Eva, que são grandes devotos de Nossa Senhora. Grandes devotos de Nossa Senhora. Eu pretendo falar de Maria em nossas Sagradas Escrituras de forma muito sintética. Quero fazer uma distinção dessa pessoa em duas expressões do cristianismo. A católica e a protestante. Quero citar algumas manifestações marianas e ressaltar porque nós, católicos, somos devotos de Nossa Senhora, como chamamos Maria, e concluir dizendo o quanto ela é importante para a gente. Vou dizer tudo isso aqui em poucas palavras, logicamente. Mas eu queria começar uma breve leitura de uma das constituições mais importantes para nós, católicos, que se chama-se Lumen Gentium, Lumen Gentium, a luz do mundo, a luz dos povos. No número 53 dessa grande constituição, diz assim, querendo Deus, na sua infinita benignidade e sabedoria, levar a cabo a redenção do mundo. Ao chegar à plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, a fim de recebermos a filiação adotiva por amor de nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e encarnou na Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. Digo isso porque é fundamental para a nossa fé católica, essa embalagem de letras, de expressões que nós acabamos de ouvir. Sabe que nas Sagradas Escrituras, nas nossas Sagradas Escrituras, elas são divididas em dois grandes blocos, é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Novo Testamento. Maria de Nazaré é uma personagem do Novo Testamento em nossas Sagradas Escrituras. Estão nos Evangelhos quase todas as menções. Nos escritos de São Lucas, um dos evangelistas, as citações elas são em número de 90. Lucas escreveu dois livros, o Evangelho e o livro de Atos Apóstolos. Tem 89 citações de Maria no livro do Evangelho de São Lucas e uma só em Atos Apóstolos. Lucas é, portanto, quem mais fala de Maria. Em nosso Novo Testamento ela é mencionada uma centena de versículos. é, mas São Lucas é aquele que mais dedicou é, citações próprias de Nossa Senhora. Porque São Lucas ele tem, é, de acordo com a nossa tradição, São Lucas foi também um desenhista. Ele teria feito a primeira figura de Nossa Senhora, mas isso aí é uma, é uma, uma tradição somente, não existe prova nenhuma. O mais importante é ela ser citada de fato nas nossas Sagradas Escrituras. E São Lucas cita dessa maneira. São Marcos, outro evangelista, escreve pouco parecido com São Lucas, ele cita apenas duas vezes no seu Evangelho. Ela é apresentada como discípula fiel e mulher que acolhe a todos como filhos, só duas vezes. São Mateus tem um evangelho parecido com Marcos e com Lucas, ele cita três vezes e amplia bastante a imagem de Maria. Ela aparece na genealogia e na infância de Jesus. Em alguns textos referentes à vida pública. Agora, o quarto evangelho, ele é diferente dos outros três e foi escrito por São João. ele que recebeu Maria como mãe nos representando. Trata Maria de maneira muito interessante. Maria citada de forma indireta e de forma direta. Vemos que Maria aparece com destaque. Mesmo sem mencionar o seu nome apenas em dois textos do seu Evangelho. Nas Budas de Caná e aos pés da cruz. E mesmo nas ocasiões em que Maria se faz algum tipo de referência indireta, fica ressaltada a extraordinária intervenção divina em sua vida, bem como a humildade de sua condição e aquela fé inabalável na pessoa de seu filho, como pode ser verificado nas citações de São João. São João também escreveu o livro do Apocalipse e então colocou Maria vestida de sol, uma imagem muito marcante entre os discípulos, que ela enfrenta lutas e perseguições e está aqui um pouco daquilo que vai ser depois passado para nós como devoção. Eu queria citar essas, essa, onde Maria é encontrada na nossa escritura, todas elas estão aqui no Novo Testamento. Há referências diretas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é personagem principal. Eu achei importante a gente dizer aqui de duas expressões no cristianismo. No cristianismo nós temos duas expressões distintas de Maria. Duas expressões. Nós, católicos, consideramos Maria como a mãe de Deus e a veneramos como intercessora, ao passo que os nossos irmãos protestantes têm uma visão mais crítica em relação a ela. As religiões históricas provenientes de Lutero, de Calvino, o anglicanismo respeitam mais a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Mas, só para citar algumas, mas isso não ocorre, mas elas ocorrem profusamente. são inúmeros, ou melhor, perdão, as religiões históricas que respeitam a mãe de Jesus. Porém, a grande parte das outras vertentes do cristianismo, sobretudo as seitas evangélicas, alimentam um repúdio declarado por Maria. Infelizmente, mas, tem lá suas razões, não tem problema. O mais importante é que a gente toma Maria com respeito na grande maioria do cristianismo, na grande maioria. Importante para nós, também, no mundo católico, as manifestações marianas. É muito importante. No mundo católico, as aparições de Nossa Senhora são muito presentes. Nossa igreja, Nossa igreja, ela não reconhece oficialmente as manifestações. Mas, vai dizer que se a pessoa acredita ou não acredita naquelas manifestações marianas, isso não vai ser nocivo para a sua fé. O mais importante é que elas acontecem profusamente, se espalharam. São inúmeros todos os títulos que a ladainha de Nossa Senhora contempla. Só para citar alguns mais populares, Nossa Senhora se manifestou ao povo português como Fátima, se manifestou ao povo francês como Lourdes, se manifestou no povo libanês como Nossa Senhora do Líbano, se manifestou no México como Guadalupe. Então, parece que ela toma a forma do povo para se manifestar, para dizer assim, vocês são meus filhos, vocês são meus filhos, eu quero vocês juntos, quero vocês congregados, ela chama para a unidade, Nossa Senhora, eu digo que a igreja não reconhece isso porque não existe como comprovar isso, sabe, mas nós católicos até levamos no bom humor também tudo isso, sabe, por exemplo, temos uma manifestação muito vigorosa de Nossa Senhora e que tem muitos devotos chamados Nossa Senhora de Medjugorje, Medjugorje, é uma manifestação muito contestada, mas ao mesmo tempo muito presente, acontecem muitas coisas grandiosas lá em Medjugorje até hoje, é incrível como é que isso vai sendo conduzido de maneira tão díspare, diferente, mas ela se mantém, ela se mantém, nesse sentido, eu digo assim que a gente encara de maneira bem humorada tudo isso, porque exige até uma historinha que se conta a respeito dessa manifestação de Medjugorje, não sei se os nossos irmãos conhecem aí essa historinha, mas se conta a história fantasiada, logicamente, de que um dia Jesus Cristo, o Espírito Santo e Nossa Senhora decidiram fazer férias, e aí então pensaram assim, onde nós vamos fazer um período de férias? Aí o Espírito Santo falou assim, a gente podia ir lá para Jerusalém, aí Jesus falou assim, não, não é bom ir para lá não, porque eu passei por lá e não foi muito feliz a minha passagem por lá, por Jerusalém. Aí Jesus falou assim, ah, mas podia fazer assim, então podíamos ir para Roma. Aí o Espírito Santo falou assim, não, não, lá eu não sou bem aceito em Roma. E aí o Jesus falou assim, mas quem sabe a gente podia fazer uma viagem lá para Medjugorje. Aí Nossa Senhora falou assim, puxa, que bom, vamos lá, e eu nunca estive lá, vai ser muito bom conhecer tudo aquilo. É uma maneira bem-humorada de levar as coisas, de entender as coisas, porque de fato Nossa Senhora Maria, Maria para nós, tomada como Nossa Senhora, ela é muito, muito ela não obriga as pessoas, não obriga, é espontâneo. se você é devoto Nossa Senhora, ótimo, se não for devoto Nossa Senhora, não tem problema, não vai prejudicar a tua fé em Jesus Cristo, no Deus revelado para nós. Então, isso aqui é importante dizer, essas manifestações. Agora, já para uma conclusão daquilo que eu estou dizendo aqui, eu queria dizer assim, que nós somos devotos de Nossa Senhora pelo seguinte, temos uma razão para isso, porque a gente coloca Maria na relação da Trindade Santíssima para nós. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é assim que nós alimentamos nossa fé. E aí então, Maria é a mulher do Evangelho. Nosso Deus, o Unitrino, é a Santíssima Trindade. A presença de Maria na Trindade, ela se dá da seguinte forma, do Pai, ela é filha bem-aventurada, do Filho, ela é mãe escolhida, do Espírito Santo, ela é esposa amada. Essa Maria, ela responde sempre sim, a qualquer atividade nossa. Ela responde sim a qualquer vontade de Deus para as suas vidas, porque ela pensa em nós, seus filhos. Então, ela dá o sim ao Pai, e nós veneramos isso sempre reproduzindo as palavras dela, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Ela diz sim ao Filho, dizendo aos outros assim, faça tudo que ele vos disser. Ela diz sim ao Espírito Santo, fazendo o convite à oração dos apóstolos no cenáculo. essa deve ser também a nossa resposta, a palavra de Deus. Concluindo, meu amigo, grande amigo Sheik Mahdi, as Sagradas Escrituras narram, no final das contas, dois encontros de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Quando ela se encontrou pela primeira vez com o Espírito Santo, nasceu Nosso Senhor Jesus Cristo. quando ela se encontrou pela segunda vez com o Espírito Santo, foi no cenáculo, nasceu a igreja, da qual nós fazemos parte. E aí, então, ela é aquela que reúne a gente em oração, porque o Espírito Santo vem sobre nós, e aí, então, nós passamos a atuar, como é o pedido hoje que a igreja faz ressoar em todo o mundo católico. nós devemos ser discípulos e missionários depois de ter feito, então, essa experiência de oração do Senado. É assim que eu queria dizer de Nossa Senhora essas breves palavras. Muito obrigado. Obrigado. Muito agradecido. Eu que agradeço o convite, Sheik. Obrigado, Padre, pelas belíssimas palavras. Com certeza, bem-aventurados sejam aqueles que têm a Maria como seus exemplos em suas vidas, sejam eles muçulmanos, cristãos, ou de qualquer religião, qualquer fé. Essa mulher que é exemplo de humanismo, exemplo de fé e exemplo de amor ao próximo. Agora vamos ouvir as palavras do nosso querido Sheik Mardi sobre esse tema. Agradecemos ao Sheik novamente pelo evento, pelo convite e damos uso da palavra para ele. tudo bem? em primeiro lugar, agradeço a presença do nosso querido Padre. muito obrigado. Belas palavras e aprendemos muitas coisas sobre Santa Maria, essa mulher abençoada, sagrada. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma colocação, uma mensagem sobre esses encontros interreligiosos, porque a gente preparou essa mesa para a gente falar sobre uma personagem, uma mulher tão querida, Santa Maria, Virgem Maria. Eu acredito que nós, muçulmanos, de uma forma geral, os crentes das religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, a gente tem que criar pontes, falar sobre os pontos comuns, compartilhados. O padre lembra aquele dia que o senhor me convidou para a paróquia eu falei, expliquei sobre esses pontos. Um dos pontos que é muito importante, é muito importante é a Santa Maria. Nós, muçulmanos, temos um grande respeito sobre Maria. Antes de começar a minha fala, Maria, esse é um ponto muito importante, Maria é a única mulher mencionada pelo nome no Al-Qurau. Vocês não acham o nome da mãe do profeta Mohamed, do próprio profeta Mohamed que recebeu essa revelação, não existe o nome da mãe dele. O nome do profeta Moisés, ninguém. A única mulher que tem seu nome no livro de Deus, o Al-Qurau, é a Maria. Ainda mais interessante, Maria tem um capítulo inteiro no Al-Qurau. O nome do capítulo é Maria. Deus conta completamente a história dessa senhora, dessa mulher abençoada. É muito interessante, não conta de qualquer, não conta alguns pontinhos para a gente aprender. Deus, Allah, somente mudou o nome, Allah, em árabe significa Deus. Se você pega um livro, a Bíblia em árabe, você acha muito Allah. Allah é Deus. Não faz nenhuma diferença entre Allah e Deus. E o Al-Qurau sagrado, o livro dos muçulmanos, reconhece Maria como exemplo para todas as mulheres da humanidade. Então, nós muçulmanos podemos dizer Maria é nossa, da mesma forma que vocês falam. Maria é nossa, por quê? Porque é nosso exemplo, a gente tem que olhar para a vida dela, a história dela, as lições que ela deixou para a vida de um crente e seguir os passos dela, tão simples. eu vou começar com uma mensagem que Deus revelou para o pai de Maria, o nome do pai de Maria é uma Imran, que era um dos profetas também. Por que eu falo profeta? Porque nas tradições islâmicas menciona ele dessa forma, ele recebeu a revelação de Deus. no islam, quem recebe a revelação é um profeta. Deus revela aos seus profetas, aos seus mensageiros. Então, temos Maria, o pai dela, dela é o mensageiro de Deus. Então, Maria é a filha de um mensageiro de Deus. Tudo bem, Deus revelou uma mensagem para Imran, o pai de Maria, que você terá, você será acraciado um filho que consegue curar as doenças incuráveis. Você terá um filho, você terá um filho que consegue ressuscitar os mortos, dar a vida de novo para os mortos. Só que na tradição islâmica, no fim, fala assim, pela permissão de Deus. Você vai ter um filho desse. A mãe de Maria é uma senhora chamada Hannah. Ou talvez nós podamos traduzir em português Hannah. Tem esse nome no Brasil também. Mas na tradição islâmica é chamada Hannah. Ela teve acho que mais de 35 ou 40 anos que não teve filhos. Não teve filho. Uma vez foi para um deserto e viu um passarinho está dando alimento para seus filhotes. Com toda sinceridade acendeu uma chama no coração dela. Falou para Deus Oh Deus será que eu também posso ter um filho para que ele seja teu servo? Para que ele seja seu servidor no seu templo sagrado? E Deus aceitou. Deus aceitou esse pedido da mãe de Maria Hannah. O Alcorão sagrado menciona essa passagem da história assim. Eu não vou ler o versículo em árabe vou ler somente a tradução para não prolongarmos muito. Deus está falando para o mensageiro de Deus profeta Mohamed Oh Mohamed recorda-te quando a mulher de Imran disse Oh Senhor meu é certo que consagrei a ti integralmente o fruto do meu ventre aceita-o porque é onioviente e sapientíssimo eu consagrei o que eu tenho para você para servir e quando nasceu viu que é uma menina mesmo assim não desistiu mandou Maria para servir no templo sagrado de Jerusalém como serva de Deus aqui temos uma questão muito importante sobre a mãe de Maria no Alcorão sagrado Deus fala a mãe de Maria falou para Deus consagrei a ti somente considerou Deus nessa consagração nessa promessa eu fiz tudo isso por você isso é a primeira lição a gente tem que viver para Deus o fruto da nossa vida o fruto da nossa juventude tem que ser para Deus isso é uma grande lição que a gente aprende com a mãe de Maria e depois autorismo imagina tem muitos anos você não tem filho e Deus te agradecia e você faz uma promessa no caminho de Deus não vai ver mais ele ou ela autorismo que a gente encontra nessa história deu tudo que tinha a mãe de Maria deu tudo que tinha o fruto do seu coração para Deus a gente tem que deixar o melhor que temos para Deus essa é uma outra lição que nós temos aqui outra coisa que é muito interessante escolher um nome bonito mãe de Maria no alcorão sagrado menciona essa frase dela eu escolhi um nome para ela Mariam hoje em dia Maria infelizmente pessoas os pais não deixam um nome bonito deixa o nome do jogador de futebol deixa o nome de uma estrela de cinema mas essa é uma lição também para nós escolhi um nome lindo para sua filha Maria agora que ela vai ser serva de Deus vamos escolher um nome lindo para ela Mariam olha a doçura desse nome tanto árabe em português os dois tem essa 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 doce a gente sente esse doce Maria Maria outra coisa suplicar pela descendência e entregá-los descendência entregá-la na mão de Deus porque acrescenta a mãe de Maria entregou a descendência a Maria na mão de Deus na proteção de Deus vamos pedir vamos pedir a Deus vamos suplicar pelos nossos filhos isso é uma outra lição que a gente aprende com a mãe de Maria tudo bem quando a história começa nesse ponto Hannah a mãe de Maria levou Maria para o templo sagrado é muito interessante quando os sacerdotes sábios do povo judeu olharam para Maria encontraram que ela tem uma luz ela pode ser uma santa quando eles enxergaram na tradição islâmica estava assim aconteceu uma disputa entre os sábios e os sacerdotes no templo de Salomão quem vai pegar a tutela dela quem vai tomar conta dela não vou prolongar mais que isso mas no fim das contas o sacrado conta quem tomou a conta dela era Zacarias olha a vontade de Deus deixa sua serva na mão sob a proteção observação de um profeta um grande profeta Zacarias o pai de João o pai de João Zacarias começa a educar Maria começa ajudar ela para acontecer uma evolução espiritual e agora vou ter alguns pontinhos no Alcorol sagrado onde o livro de Deus Alcorol sagrado Nubro Alcorol nos mostra as características espirituais de Maria como eu falei no começo Maria no Alcorol sagrado no Islam é um exemplo para todas as mulheres da humanidade uma mulher muçulmana não pode falar Maria é do cristianismo eu não ligo não é assim Maria Deus mandou ela como seu exemplo você tem que viver ela você tem que seguir os passos dela Deus fala assim e Deus dá como exemplo aos fiéis com Maria filha de Embrano aquele que conservou o seu pudor e a qual alentamos com o nosso espírito e por ter acreditado nas palavras do seu Senhor e nos seus livros por se ter contado entre os consagrados piedosos por tudo isso deixamos ela como exemplo das mulheres como exemplo da humanidade em outra ocasião é muito interessante mais uma vez Deus recomenda ou seja dá uma recordação para o profeta Muhammad oh Muhammad recordate também daquela que conservou a sua castidade Maria e a quem alentamos com o nosso espírito fazendo dela e de seu filho sinais para a humanidade aqui cabe fazer uma coisinha muito pequena nós muçulmanos todo mundo já sabe a gente não acredita na Santíssima Trindade o Espírito Santo para nós muçulmanos e a mesma pessoa arcanjo Gabriel ele recebe a revelação de Deus e entrega para os profetas e dessa vez dessa vez recebeu a mensagem de Deus e entregou para Maria que você vai carregar o Espírito de Deus o Espírito de Deus temos uma outra palavra no ocorrer sagrado a palavra de Deus não podemos confundir com a ideia com as crenças dos nossos queridos católicos o Espírito porque Deus utiliza a palavra o Espírito de Deus para Jesus Cristo porque Deus criou ele diretamente entregou do seu Espírito para Maria é muito claro que nós muçulmanos a gente não considera Jesus como filho de Deus pois ele é um dos maiores profetas para nós um dos maiores mensageiros e a palavra de Deus seria a obra de Deus faz parte da criação de Deus muito interessante no alcool sagrado Deus compara a criação de Jesus Cristo como a criação de Adão como Deus criou Adão sem nenhum modelo sem nada Deus criou o profeta Jesus sem nada isso seria um sinal do poder de Deus a posição elevada diante de Deus uma das coisas que Deus na verdade cobra do povo judeu é muito interessante no versículo 4 no capítulo 4 versículo 155 Deus fala porém fizemos sofrer as consequências por terem quebrado o pacto está falando sobre o povo judeu israelita por terem quebrado o pacto por negar negaremos versículos de Deus e por matarem injustamente os profetas olha a posição elevada de Maria agora menciona por blasfemearem e dizerem graves calúnias acerca de Maria Deus cobrará do povo judeu pelas aquelas calúnias que falaram para Maria quando Maria entrou no Jerusalém carregando um filho no colo ela não teve marido não tinha casado começaram algumas calúnias ficou muito pesado para Deus e Deus cobrará deles no dia do juízo final sobre este assunto uma outra característica que a gente encontra no alcorão sagrado Deus chama Maria como uma mulher veraz é uma mulher sincera uma mulher sincera outra ocasião no alcorão sagrado no versículo no capítulo 3 versículo 42 Deus utiliza a palavra escolhida purificada periferida a todas as mulheres da sua época da humanidade para Maria onde Deus fala ela e Maria para nós musulmanos como a gente encontra sagrado por fim vou finalizar com este versículo versículo 3 desculpa capítulo 3 versículo 37 Deus fala cada vez que Zacarias a visitava porque Zacarias fez um quarto no templo de Jerusalém para Maria toda vez que Zacarias a visitava no oratório encontrava com ela alimentos e perguntava ó Maria de onde vem tudo isso ela respondia de Deus porque Deus sacracia quem tem dia a paz Maria durante sua vida é acraciada por Deus ela recebe o sustento diretamente do paraíso os alimentos do paraíso ela recebe todos os dias segundo esse versículo do cruz sagrado os alimentos do paraíso porque ela vai carregar um dos maiores profetas Jesus Cristo por fim vou finalizar com esse ponto que nós muçulmanos também acreditamos que no fim dos tempos Jesus Cristo vai voltar ele junto com uma pessoa chamada Imam Al Mahdi o último sucessor do profeta Muhammad eles vão estabelecer vão falar assim reestabelecer o reinado de Deus o reino de Deus nessa terra eles vão lutar contra a corrupção eles vão lutar contra a opressão contra a tirania eles vão ajudar os oprimidos os fracos os descalços no mundo de hoje pedimos a Deus que apresse a chegada do Imam Al Mahdi o Salvador e a chegada do Senhor Jesus Cristo agradeço a todos pela presença e muito obrigado Deus abençoe irmão querido amém amém vamos irmão querido também vai deixar uma mensagem tudo bem irmão muito obrigado muito obrigado não tem de que eu que agradeço eu que agradeço um prazer eu também preparo alguns livros depois da fala a gente uma boa noite para vocês como disse para Abuna Abuna no Líbano a gente chama o padre Abuna então seja bem-vindo é uma boa noite e o que eu vou dizer mais você falou tudo como meu amigo o Cheikh Mahdi é o fato que Nossa Senhora Maria nenhum cristão pode falar queimia nenhum musulmano pode falar queimia nenhum judeu pode falar queimia a Nossa Senhora Maria uma uma coisa da humanidade inteira foi programado desde o nascimento dela Deus tinha programado nosso Allah subhanahu wa ta'ala desde o nascimento dela até o nascimento de Cristo tudo foi programado isso então não foi para um cristão para um musulmano para outro para aquilo uma coisa muito importante na humanidade que Deus escolheu que Deus como falou o Cheikh no Alcorão Deus purificou ela Deus escolheu ela desde antes de que ela nascer foi programada de nascer para ter Cristo aquele Cristo que foi uma uma coisa para a humanidade muito boa vai nascer de onde? tem que nascer de uma mulher através do Espírito de Deus a Maria aquela mulher que ela nossa senhora Fatima Zahra a mulher de imã Ali e mais uma mulher Kadija e mulher do farão do Egito essas quatro mulheres mulheres mais sagradas mais purificadas da terra como se disse aquela hora foi chamada Nossa Senhora Maria no Portugal naquela cidade hoje chama Fátima a cidade dela criança brincando uma história que numa árvore alguma coisa foi chamada Fátima as histórias dizem porque não fui chamada Fátima por acaso não pode ser Nossa Senhora Maria assim mas Nossa Senhora Maria ou Virgem Maria que nem um ser humano tocou ela esse pra mim e pra você e pra todos nós e pela purificação que Deus deu a ela também Fátima e pela classe que Deus colocou as duas e nós eu hoje aproximar aproximação não precisa amar adorar tal isso não e pelo menos o bem mínimo da humanidade e os seres humanos hoje como disse que a gente pensa a gente cria o que a gente sente a gente chama desenha na cabeça o que a gente acredita vira realidade mesmo absoluta agora nunca e nada a pouco que os seres humanos se aproximam e seja bem-vindo aquele que fala de Deus como sempre digo porque não há Deus que manda de falar mal de outro não há Deus que manda de falar aliás Deus único os caminhos diferenciam essa minha orelha também essa minha pode dar volta aproximação como disse nosso profeta Mohamed e eu vire para a terra para completar os caráteres dos seres humanos caráter diga para mim os caráteres humanos você ama Maria também ama ela ama Cristo também amo e ama Mohamed também e ama Moisés nós somos a cria de Deus se nós somos irmãos da religião você é meu irmão da humanidade e todos vocês somos meus irmãos da humanidade nosso pai Adão nossa mãe Eva por que não seremos irmãos de verdade para que hoje o mundo está passando o que está passando por que isso adora Maria eu adoro ela eu amo ela também tem que adorar Mohamed também porque ele é de lá aquela senhora Maria que Deus programou ela antes de ela nascer para ter Cristo para nós nosso profeta Mohamed uma pessoa simples normal Gabriel falando com ele eu fui na caminhada dele não acho diferença entre religião e uma o caminho diferencia às vezes não há problema nenhum mas somos humanos a criador único e criador esse grande arquiteto do universo que arquiteta cada coisa desse universo então eu me sinto honrado falando com grandes homens aqui essa pequena ideia não faltará oportunidade uma boa noite salam alaikum salam alaikum a paz de Deus entre nós uma boa noite para todos muito obrigado pela pelo tempo pela presença que Deus abençoe a todos nessa oportunidade antes de fechar a noite gostaríamos de fazer a citação a importância da busca pelo conhecimento o conhecimento é o nosso maior aliado e a ignorância e o desconhecimento é o nosso maior inimigo quando não há conhecimento haverá sempre essa esse conflito de ideias dentro da nossa mente esse mal entendido que hoje em dia pode causar tantas guerras tantos conflitos e o maior amigo do homem é o conhecimento portanto nós sempre fazemos uma grande campanha para a leitura para a busca pelo conhecimento para entendermos uns aos outros e o centro islâmico no Brasil que é inclusive vizinho da paróquia são os vizinhos nós temos uma editora especializada em conteúdo islâmico e nessa ocasião gostaríamos de apresentar três obras para podermos presentear o nosso querido padre com elas a primeira é um livro chamado Islã a religião do diálogo é um livro de um grande sábio muçulmano do Líbano esse livro ele fala a respeito da importância do diálogo e o quanto o islamismo fortaleceu essa ideia e a importância do diálogo para a convivência entre todas as religiões a segunda obra é o Jesus Cristo segundo ao corão sagrado esta obra também é uma obra muito interessante porque faz a citação de quantas em quais partes do alcorão Jesus foi citado qual que é a importância do profeta Jesus para os muçulmanos e um pouco mais e o terceiro e o mais importante que é o lançamento da editora é o livro chamado Islã o título Islã princípios parte princípios práticas história e guardiões esse livro é um dos livros mais completos até agora publicados sobre o Islã tem mais de 670 páginas tem glossário tem ótimas notas e é um livro muito importante para as pesquisas para as pessoas poderem conhecer um pouco mais a nossa religião e o ponto de vista do islamismo convidamos o Sheik e o padre para voltarem aqui para o Sheik presentear o padre com esses livros muito obrigado durante a minha fala eu disse que já tinha sido presenteado pelo fato de ser convidado a falar de Nossa Senhora por causa do meu aniversário ontem hoje recebo essas obras aqui e olha eu compartilho com você todas as suas palavras onde não há conhecimento existe caos e olha eu vou ler atentamente tudo que está aqui mesmo posso garantir para vocês agradeço muito mesmo quero completar isso dizendo o seguinte dias atrás nossa a palavra de Deus que nós vemos lá na nossa igreja convidava a gente a refletir um pouco sobre religião e eu pude compartilhar com os meus paroquianos aquilo que eu acredito quanto a religião e então eu disse para as pessoas que estavam participando da missa que religião é uma ligação íntima com Deus ligação íntima com Deus é você se voltar para Deus simplesmente para dizer assim eu te amo eu quero te amar plenamente de todo meu coração com todo meu entendimento com todas minhas forças e nessa relação íntima com Deus ele tem que se abrir para ouvir o que Deus vai falar para ele e o que Deus fala para ele é o seguinte você quer me amar de fato com todo o entendimento com todas as forças ame o teu próximo respeite o teu próximo conviva com o teu próximo diálogo é importantíssimo mesmo eu nunca vou desistir de dialogar de buscar formas de esgotar todas as possibilidades de diálogo e eu fico tão contente por ter conhecido você que comunga a mesma ideia ótimo fiquei satiscentido de conhecer o meu primo que está aqui fiquei sabendo hoje nós somos praticamente irmãos muito obrigado mesmo Deus abençoe agradeço a todos irmãos queridos pela presença inshallah continuamos vamos ter esses encontros interreligiosos com diversos temas para a gente criar aqueles pontes que nós falamos no começo assalamualaikum como a todos que a paz de Deus esteja conosco amém amém amém